Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs. Sejamos todos bem-vindos ao canal do nosso grupo Espírita Francisco Xavier. Que Jesus nos abençoe, abençoe as nossas reflexões diárias. Livro Religião dos Espíritos, hoje capítulo de número 43, que tem como título Examinadores. Reunião pública de 15 de junho de 1959 e a questão do Livro dos Espíritos a ser estudada é a questão número 258, a qual nós vamos dar uma olhada agora na questão 258. O título é Escolha das Provas e a pergunta de Kardec é a seguinte. Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência, o Espírito tem consciência das coisas que acontecerão a ele durante a vida? É o próprio Espírito quem escolhe o tipo de provas pelas quais deseja passar. E é nisso que consiste o seu livre arbítrio. Muito bem, meus irmãos. Que guardemos essa resposta para muitas situações da nossa caminhada aqui nesse mundo terreno. Então, agora nós vamos ao texto de Emmanuel. Observando a Terra do ponto de vista espiritual, podemos compará-la à imensa escola com vários cursos educativos. O aluno inicia o aprendizado pelo número de matrícula. O Espírito começa o grande estágio carnal pela certidão do berço. O primeiro ingressa na classe que lhe compete. O segundo é conduzido ao ambiente a que mais se ajusta. Pequeninos sorrim no jardim da infância, ensaiando ideias da vida. Almas primitivas, na verdura da selva, adquirem noções de comportamentos. Há crianças, nas letras primárias, dominando o alfabeto. Há irmãos, em lutas menores, penetrando os domínios da experiência. Existem jovens nos bancos da instrução intermediária, disputando conquistas mais altas. Possuímos inúmeros companheiros em tarefa importante, marchando para mais elevados conhecimentos. Contam-se ainda aqueles que se ergueram às instituições de ensino superior, buscando a especialização profissional ou científica, de modo a participarem da elite cultural no progresso da humanidade. Vemos igualmente corações amadurecidos a transitarem na universidade do sofrimento, procurando as aquisições de amor e sabedoria que lhes confiram acesso ao escol da sublimação, na espiritualidade vitoriosa. Assim, pois, se te vês no círculo das grandes aflições ou dos grandes problemas, é que já ascendeste aos centros de adestramento maior para a assimilação de virtudes excelsas. Recebe desse modo os parentes difíceis e os amigos complexos, os adversários gratuitos e os irmãos desafortunados, tanto quanto aqueles que te apedrejam e ferem, perseguem e caluniam por examinadores constantes de teu aproveitamento nas ciências da alma, por instrutores na luta cotidiana. Cada um deles, hora a hora, te examina o grau de paciência e serviço, caridade e benevolência, perdão e fé viva, bom ânimo e entendimento. E lembrando-te de que o próprio Cristo sofreu ironia e espancamento entre eles no dia da cruz, acerena-te na banca de provas em que te encontras, aprendendo a valorizar em teu próprio favor o poder da humildade e a força da compaixão. Que texto maravilhoso, meus irmãos! Que aprendizado nesse capítulo! Dessa lembrança que as nossas provas estão dentro do nosso contexto reencarnatório. O quão é importante nós nos darmos conta que as nossas dificuldades, que os nossos desafios, são todos programados. Nós não estamos sozinhos em nenhuma delas. Porque nós temos examinadores, que são esses companheiros que nos colocam à prova, a nossa paciência, a nossa tolerância. Se estamos matriculados na banca dos desafios e dos aprendizados, como nos diz Emmanuel, estejamos preparados para essa análise. Que tenhamos lucidez quando nos depararmos com desafios que nos parecem grandiosos. Todos nós sabemos o quanto, muitas vezes, nos faltam forças, nos falta um bom ânimo para superar essas dificuldades. Que texto belíssimo! Assim, pois, se te vês no círculo das grandes aflições ou dos grandes problemas, é que já ascendeste aos centros de adestramento maior para a assimilação de virtudes excelsas. Já estamos matriculados aos centros de adestramento maior, meus irmãos. Já estamos aqui, juntos, aprendendo. Nós, que somos, muitas vezes, examinadores de outros companheiros, não podemos esquecer disso. Não vamos achar que nós, que somente nós, estamos sendo alvos de outros irmãos. Que outros nos observam. Nós também observamos. Nós também somos orgulhosos e vaidosos ainda na nossa intimidade. Tenhamos cuidado quando olharmos com um olhar julgador, questionador, esses irmãos que convivem conosco. Tenhamos atenção também quando formos nós, os examinadores. Recebe, desse modo, os parentes difíceis e os amigos complexos, os adversários gratuitos e os irmãos desafortunados, tanto quanto aqueles que te apedrejam e ferem. Está tudo dentro do contexto, como nós já sabemos aqui, meus irmãos. Está tudo dentro da nossa programação. É difícil receber a todos eles, com paciência, com tolerância. É muito difícil compreender com esse olhar amplo de espírito imortal, que já vem de muitas caminhadas, com esses companheiros, a qual nós, muitas vezes, examinamos e somos examinados. Somos testemunhas uns dos outros. E lembrando-te que o próprio Cristo sofreu ironia e espancamento. O próprio Cristo exemplificou para nós como lidar com esses aprendizados. Que tenhamos lucidez diante de tantas provas, de tantos aprendizados. Mas que bom que estamos aqui, meus irmãos, reencarnando, quando muitos dos nossos companheiros ainda não conseguem entender os desafios dessa caminhada. Bendita a doutrina espírita. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.